Fala galerinha que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo se atualizando aqui na Baby Doge no dia de hoje, 23 de 2 de 2022, tá? Baby Doge aí se encontra nesse preço R$ 32,09 hoje, tá? Com volume 24 horas aí negativo, tá em queda aí já há dois dias então já tá negativo aqui o volume em 24 horas hoje também, 10% aqui o valor de mercado diluído, tá? Tá positivo 1,36% tá no mínimo aí, beleza? Aqui 0,65 em cima do Bitcoin, 0,94 em cima do Ethereum, tá? A gente atualiza aqui também, ó, em 326.395 as listas de observações, tá? Muita gente aí observando essa moeda, muita gente, muita gente, muita gente Vamos pro gráfico aqui, mostrando pra vocês aqui o gráfico hoje a gente pode ver aqui naturalmente aqui que o gráfico ainda se encontra em tendência de alta, né? Gráfico diário aqui, vamos lá na tendência de alta aí olha aqui o padrão que ele está fazendo correção, valoriza e corrige toda valorização vai ter uma correção, galera ele pode vir buscar aqui, pode, tá? pode vir continuar a tendência aqui aqui tem uma região muito forte, tá? de briga de preço onde o preço pode ficar lateralizado aqui, ó tá? lateralizando aqui ele pode vir romper, pode pode vir buscar esse fundo aqui também, ó pode vir buscar esse fundo horário, qual que é o momento de comprar qual que é o momento de vender, galera? galera, eu acredito que essa região aqui está numa região boa de compra, tá? você que não tem ainda, você pode estar comprando aí através da Gate.io a gente tem o link abaixo aí, você pode estar sendo redirecionado aí direto pra Gate.io comprando lá, é bem tranquilo é bem fácil de comprar é bem seguro a corretora então, temos esse link abaixo aí você pode estar entrando aí e sente redirecionado diretamente pra Gate.io, tá? então, esse pode ser uma oportunidade boa de compra aqui rompendo aqui, galera a oportunidade de compra seria o que? aqui, ó nessa regiãozinha aqui regiãozinha boa de compra aqui vindo e continuando a sua tendência aqui de alta beleza? então, vamos analisar aqui o gráfico aqui em 4 horas, né? 4 horas que a gente já pode ver essa lateralização que eu falei pra vocês, tá? lateralizaçãozinha aqui, ó lateralizando e aí é indecisa ainda se rompe pra cima ou se rompe pra baixo, beleza? então, região importante aqui região de compra compra, galera porque a oportunidade de compra é agora tá barato o preço não espera ela subir, tá? não espera ela romper muita gente já compra aqui em cima não compra aqui na promoçãozinha comprando aqui você já tá comprando um preço barato já na promoção, beleza? o Baby Doge aí vem crescendo também no número de holders holders se atualizando aqui vamos ver atualizando a página número de holders aí já cresceu de ontem pra hoje já cresceu muito de ontem pra hoje olha aqui se eu não me engano tá um milhão quatrocentos e trinta e um e trezentos uma coisa assim hoje já tá novecentos e setenta e dois galera cresce mais o número de holders pra positivo, né? entra mais holders e sai menos holders muita gente segurando moeda aí esquecendo a moeda e vai olhar daqui um ano e vai tá alegre vai tá feliz da vida tá Baby Doge também sendo aí entrando aí no top 30 tá top 30 aí lista da semana das moedas mais quentes, né? olha aqui, ó em todas as moedas Baby Doge aí sendo mais uma vez aí lembrada com a sua total total marca, né? de 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 cripto mais quente aí no mercado tá então top 30 aqui ela tá em vigésima primeira aí na semana tá esse aqui é o top 30 da semana top 30 da semana beleza? moeda mais quente aí entre todas as moedas a gente tem aqui a Ethereum, né? BNB Sol Baby Doge tá aqui na frente delas tá em vigésima primeira aqui, ó beleza? tá em top 30 mais uma atualizaçãozinha pra vocês aqui aqui a atualização das redes sociais dela, tá? então social volume, tá? onde a galera aí marca Baby Doge marca elas reposta, né? então aqui a Baby Doge se encontra aqui, ó ó aqui, ó mídia social 333 K mil, né? milhões aqui, ó em social de engajamento, tá? onde a galera aí reposta aí os anúncios e tudo mais engajamento aqui top também 39 milhões é muita coisa, gente é muita coisa e a organização aqui das redes sociais, né? em geral 59% de 100% muita coisa muita coisa, galera sempre acima aí da sempre acima aí das porcentagens, né? esperadas, tá? Baby Doge sempre surpreendendo e aqui num jogo último jogo aí olha aqui Baby Doge aí sendo patrocinadora aí do time aí da Alemanha, tá? Hoffenheim, né? sendo essa patrocinadora já aparecendo aí nos holofotes aí do clube na Champions League isso que é mais interessante, galera cê é louco top demais top demais top demais vamos ver aqui também Baby Doge aqui chega na Indonésia como moeda mais promissora moeda mais quente, tá? uma das terceiras moedas aqui, ó aqui a gente vê a ela em terceiro lugar aqui abaixo da Shiba da Smot Love Potion tá? conquistando seu espaço em todo o território aí mundial tá? já chega na Indonésia aqui a gente pode ver até aqui no Brasil aqui a tendência dela no Brasil ela se encontra em 3, 4, 5 em sexto lugar, né? a Luna aí ultrapassou ela tava em quinto mas a Luna já ultrapassou ela então ela sempre se mantendo aí entre os 10 aí tendências do é... mundiais aí beleza, galera e aqui, galera só mostrando pra vocês aqui o valor diluído dele total aí valor diluído aqui 180.290.094.255.000 bilhões, né? Espera aí, vamos lá de novo, galera. 180.290.094.256.621.760. Esse é o valor queimado Total, chegando aí a 42% Do valor total Circulante, tá Olha aqui, top, top, top Galera, vamos ver o quanto vai queimar aí No aniversário dela Começo de mês sempre queima moeda Sempre queima aí 3 a 5 Quadrilhões de tokens, né Vamos aguardar aí E Sempre se atualizando aqui na moeda A gente vai estar sempre acompanhando ela Pra vocês aqui, beleza? Então, se você curtiu o vídeo Essa é uma boa oportunidade pra você comprar Baby Dogecoin, tá A gente acredita muito, por isso que a gente fala toda hora Aqui, todo dia Posta vídeo de Baby Dogecoin, porque a gente acredita No projeto e a gente passa pra vocês Projetos que Realmente são promissores aí no mercado E esse projeto a gente Assina embaixo porque é um projeto que a gente acredita Desde o começo dele Moeda muito boa Pra você estar comprando e deixando a sua carteira Tá bom? Então, fica aqui nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem abaixo o que vocês acham da Baby Dogecoin E fica aqui nosso abraço Falou e tchau E até o próximo vídeo, galera 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 Tchau.